Jesus, se aquele carro ali me pegue por pouco, ai, ele quer trabalhar com carro, ele deve saber. Ei, caminhoneiro! Deixa eu fazer uma perguntinha aqui pro senhor. Pode me ajudar? Oi, que oi, João. Oi, parceiro, eu queria saber onde fica aqui um desmanche, tá ligado? Pô, não sei o que falar não, eu sou novo aqui, pergunte o rapaz do carro preto. Leva lá, amor, você precisa fazer a cura. Vamos lá! Vou entrar pro tráfico, gente! Socorro! Tchau, tchau!